Ele também é um doutor, né? E aí você vê, eu fui assistir esse documentário sobre o Robin Williams, sobre a morte do Robin Williams, o suicídio dele, e fizeram a autópsia do cérebro do Robin Williams. Descobriram de fato o que aconteceu. Foi de fato um suicídio, né? Só que antes dele se matar, eu não vou contar toda a história, mas não precisa, né? Antes dele se matar, ele terminou se matar pelo corte. Então ele deu sete cortes, né? No pulso. Aí ele viu que ia doer demais, ele se limpou, e aí ele tentou o enforcamento. E pra não doer, ele colocou um pano na cinta que ele se enforcou pra não doer, né? Quando foram estudar o cérebro dele, o que muita gente não sabia é que ele tava com mal de Parkinson. Ah, então ele já viu que era degenerativo. É, já tá, não, só que ele tava se tratando, certo? Só que uma coisa é pior. Quando foram estudar o cérebro dele, porque o mal de Parkinson, se eu não me engano, fica do lado esquerdo do cérebro, ou direito, não sei. Fica de um lado específico do cérebro, começa lá. Quando foram estudar o cérebro dele, descobriram, na verdade, que o que ele tinha era demência generalizada. Ah, mas isso é uma característica do gênio, né? Eu tinha demência, e a demência faz você ter essa falta do cognitivo, de você... E aí E aí E aí E aí Obrigado.